Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius of Persia aqui com vocês. Exatamente, estou aqui com meu querido Alanius, o persa, porque nós temos que falar aí, rapaz, de Prince of Persia novamente nesse canal. Vocês se lembram que quando foi anunciado o remake, nós fizemos um vídeo de reação aqui e tudo mais, e hoje nós temos que falar aí sobre a possibilidade de um reboot dessa franquia. Sim, rapaz, isso pode acontecer, a gente vai explicar pra vocês aqui o que está acontecendo direitinho, mas, antes de continuar, você já sabe o procedimento delicioso aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, acessa o nosso site aí, camelo.net, tem notícias lá pra vocês, reviews de games, a nossa plataforma roxa de lives na Twitch lá, onde a gente faz as lives pra vocês, e os nossos grupos do Telegram e do Discord, principalmente o Telegram, cara, que a gente interage com a galera lá todo santo dia. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, Alanios. Antes de mostrar pra galera a notícia aqui relacionada a esse reboot do Prince of Persia e o que está acontecendo, nós tivemos aí o anúncio de Prince of Persia Remake, que era uma coisa que todo mundo estava aguardando que acontecesse, entendeu? No último Ubisoft Connect? Não, mentira, é Ubisoft Forward o nome do evento. Eles mostraram aí pra gente, foi bem decepcionante pra alguns, sabe? Por conta do gráfico ali que eles apresentaram, sendo um remake e tendo exemplos aí como Resident Evil 2, Resident Evil 3, que apesar de falarem que é uma reimaginação, é também um remake da parada, então é compreensível a decepção de algumas pessoas. Eu particularmente, apesar de achar que os gráficos poderiam ser bem melhores e realmente poderiam, ainda mais pro empresa do Cacif da Ubisoft ali pra poder mexer com isso, eu fiquei animado, cara, pra poder ver o que eles vão fazer com o jogo, porque de acordo com os relatos, eles falaram que vão respeitar bastante essência em termos de gameplay, narrativa e tudo mais, só que a própria narrativa, né, Alanis, ela vai ser melhorada porque eles vão utilizar atores ali pra poder reconstruí-la, pra poder trazer mais imersão e eles devem adicionar camadas ainda a mais nessa narrativa pra poder ser uma experiência ainda melhor do que foi quando a gente jogou o game original. A saga Sands of Time, eu acho que ela é atualmente a saga principal aí de Prince of Persia, né? O primeiro Prince of Persia lá, joguinho 2D e tal, já foi uma experiência incrível, depois aí a Sands of Time, nossa, mudou completamente aí. Chegou chutando a porta, mano. Como a gente conhecia Prince of Persia, eu fui reescrita ali no Sands of Time. A saga inteira é muito boa, né, as animações ali, os ângulos de câmera durante os combates e tal, tudo muito bom. É natural que a gente tenha aí uma grande expectativa em cima daquilo que pode vir. Agora, falando um pouquinho desse remake, né, realmente você olha ali, você vê que falta alguma coisa, né, que dá pra melhorar ali ainda. Eu espero que até o lançamento aí, alguma coisa saia diferente do que a gente viu no trailer. O assunto do reboot, né, qual que será que é a ideia? Rebootar todo o Prince of Persia, né? No primeiro jogo você tinha que andar pelo castelo e salvar a princesa, e você tinha um tempo limitado pra fazer isso, né, mano? Será que eles vão voltar nessa ideia aí? Pois é, cara. Então, eu vou até trocar pra notícia aqui, que a gente trouxe pra vocês, do comicbook.com, onde eles falam sobre esse possível reboot aí. Eles comentam aqui, ó, que um youtuber chamado Lazy Assassin, que vocês estão vendo aqui na notícia, ó, falou que possivelmente nós teremos um reboot do Prince of Persia sendo lançado aí em 2022 ou 2023. E de acordo com essa mesma notícia, eles comentam que esse youtuber foi o responsável por vazar aí, né, o Prince of Persia Remake, antes do anúncio oficial dele pela Ubisoft. O cara deve ter algum contato lá dentro, alguém próximo e tudo mais, que tá sempre de olho nas coisas, tá sabendo do que que tá acontecendo ali dentro, aí ele pode pegar essas informações e trazer pra gente. Mas como a gente sempre costuma falar quando a gente comenta sobre rumores aqui no canal, levem tudo como rumor e especulação, enquanto a empresa não confirmar essa informação pra gente. Aí um pouco mais abaixo aqui, né, Alanis, eles até colocaram, fixaram um tweet nessa notícia aqui, ó, de um usuário chamado Okami, falando aqui, ó, que um youtuber indiano que vazou o Prince of Persia Sands of Time Remake meses antes dele ser anunciado, diz que um reboot está sendo feito. Aí ele até cita a frase do cara aqui, provavelmente, né, Ubisoft está trabalhando em um novo Prince of Persia que não vai ser um remake, que provavelmente vai sair em 2023, 2024. Aqui na notícia eles falam em 2022, 2023, mas não sei, né, tem que esperar pra ver. Daí, cara, eu acho que a pergunta é justamente essa que o Alanis acabou de falar. Como é que eles vão fazer esse reboot? Será que eles vão pegar ali a trilogia Sands of Time e fazer um reboot a partir daquela história ali? Ou será que eles vão pegar a franquia como um todo e fazer uma história completamente nova? Obviamente eles vão pegar elementos de muita coisa que a gente já conhece, não dá pra eles poderem descartilizar o negócio completamente. Mas eu acredito, eu, Caio, que eles devam pegar a franquia como um todo e criar uma nova história. Porque foi mais ou menos isso que eles fizeram com Sands of Time, né, Alanis? É, a frase do indiano ali, se eu ler direito, ele não fala que eles estão fazendo um reboot. Eles estão trabalhando em um jogo completamente novo. Sim. Então, o que a gente tem de Prince of Persia é que cada história é uma história nova, né? Então, os contos da Arábia, entende? Você tem ali as grandes aventuras do príncipe ali, cada situação é uma aventura diferente. Príncipe sem nome, né, Alanis? Exatamente. Na verdade, ele tem nome. Eles deram um nome pra ele no filme lá com o Jake Gyllenhaal, que ele chama Dastan. Pra mim, ele vai ser sempre o príncipe sem nome. Exato. O com nome é aquele da Disney. Desde Dastan, não. Então, eu acho que a ideia de um jogo novo, ela não diz respeito necessariamente a um reboot. Porque fazer o reboot teria que pegar o primeiro jogo e recontar a história do príncipe tentando resgatar a princesa em uma hora. O que eu penso é que haja a proposta de uma nova história do Prince of Persia. Eu sou muito a favor deles fazerem uma nova história mesmo. Ao invés de rebootar uma coisa que a gente já conhece, entendeu? Pra poder reimaginar, não sei, entendeu? Como eles fizeram, por exemplo, aí com Resident Evil. E um ponto interessante nessa notícia aqui que eles comentam, né, Alanis? Que é o seguinte, eu acho que isso aqui depende muito, sabe? A não ser que a Ubisoft já esteja num estágio mais avançado aí desse reboot. Que eu não acredito. Porque pra mim, eles ainda estão trabalhando no remake. Até o seu lançamento aí que vai acontecer no próximo mês. Mas, eu acho, cara, que um reboot acontecer vai depender muito do sucesso desse Prince of Persia remake. Em termos de crítica e em termos de vendas também. Pra eles poderem saber, eles poderem sentir se realmente vale o investimento novamente no Prince of Persia. Pra eles recomeçarem a franquia. Ou realmente criarem uma nova história, como o Alanis bem apontou aí. Então, tudo é questão de dinheiro, né, mano? E muita gente tem falado, né, Alanis, também. Eu lembro quando o Prince of Persia remake saiu, o trailer e tudo mais. Que esse remake é justamente uma aposta que a Ubisoft tá fazendo ali. Pra poder saber se o jogo, ele tem aquele hype ainda. Pra eles aí mandarem um novo jogo. Eu acho que não precisava, se for essa a ideia mesmo. Eu não tô dizendo que é. Mas eu acho que não precisava. Porque o Prince of Persia, você não precisa de um jogo. Pra poder afirmar a base de fãs que ele tem. O nome do Prince of Persia já faz isso pra gente. Sim, eu concordo plenamente. E a gente tem histórico aí de testes que deram muito errado, né. Eu vou citar o exemplo aqui da Capcom. Que queria testar o hype do Darkstalkers. E acabou relançando algo que todo mundo já tinha. Que foi uma espécie de coletânea. E naturalmente, o que a gente quer de Darkstalkers é um jogo novo. A gente não quer aquilo que todo mundo já jogou. E aí, por conta disso, eles lançaram praticamente um remake de uma coletânea do Play 1. Lógico que a galera não comprou. Todo mundo já tinha. E aí, a Capcom entendeu isso como falta de interesse na franquia. E aí, acabaram não fazendo mais nada. Se a Ubisoft tá usando isso como teste, pra mim tá fazendo errado. Sim. Porque todo mundo já conhece a saga Sands of Time. Não sei o quanto as pessoas estão interessadas num remake com gráfico zoado. Vamos falar assim, né, pelo que a gente viu até agora. Isso, pra mim, é um erro. Porque você tá dando o tiro pra direção errada, cara. E é como nós falamos. Nós não estamos afirmando aqui que a Ubisoft está fazendo isso como um teste, tá? Isso foram só algumas ideias que surgiram na época do lançamento do trailer do Sands of Time Remake. Por conta justamente de como o jogo está. Pelo que eu me lembro, eles terceirizaram uma empresa pra poder fazer o remake. Não foi feita exatamente pelos estúdios dentro da Ubisoft. Vocês podem até me corrigir nos comentários, mas pelo que eu me lembro é algo desse tipo, sim. E apesar dos gráficos estarem zoadinhos, poderia ser uma coisa melhor. Tem muita gente bem empolgada pra poder ver o que eles vão fazer com esse remake, entendeu? Porque apesar deles respeitarem muito a essência, terão coisas adicionais ali que eles vão fazer que naquela época não era possível. Eu mesmo tô bastante curioso, bastante interessado em rejogar. Um jogo excelente também, mano. A história é muito boa, os personagens são muito bons. Então vamos esperar pra poder ver aí. Mas torço muito, sim, pra um novo jogo do Prince of Persia ou um reboot, né, mano? Só não zé se esperar aí mesmo, galera. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que que vocês acham de tudo isso? Vocês curtem a ideia de um novo Prince of Persia ou um novo reboot? E o que que vocês esperam do Prince of Persia remake? Vocês estão empolgados? Vocês estão meio decepcionados aí com os gráficos e vão acabar passando longe mesmo? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários aí de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada pra cima, esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fumos!